A Netflix enganou todos os fãs de Demon Slayer e bem provavelmente mesmo você é um deles. E bem rapaziada, Demon Slayer é um dos animes mais populares da atualidade. Não é surpresa para ninguém que atualmente esse anime está no topo dentre todos os outros animes. Porém, mesmo sendo um anime enorme, nele há um erro grotesco dentro da plataforma da Netflix. E esse erro confundiu e ainda confunde muita gente mesmo. Eu vi muitas pessoas comentando sobre isso nos meus vídeos. Eu não tinha percebido esse erro. Então eu precisei pesquisar para entender o que estava acontecendo. E agora eu realmente consigo entender o que está fazendo tanta confusão de Demon Slayer dentro da Netflix. E está fazendo todo mundo ficar enganado. Se você assistiu Demon Slayer pela Netflix, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou explicar tudo e também vou trazer a solução para esse erro. E bem, como eu já falei no início do vídeo, Demon Slayer é sem sombras de dúvidas um dos maiores animes da atualidade. Ele bate diretamente de frente com Jujutsu Kaisen e One Piece. Na atualidade, esse é o top 3 dos animes mais populares. O anime vem quebrando recorde atrás de recorde. E com o lançamento dessa nova temporada, isso tudo ficou ainda mais expressivo. Principalmente com a nova animação que superou a animação de todas as temporadas anteriores. O anime está muito absurdo mesmo. Porém, um anime tão absurdo teve um erro básico que simplesmente enganou todo mundo. E eu só vim perceber esse erro, porque na semana passada, eu postei um simples vídeo anunciando a nova temporada de Demon Slayer. A quarta, que vai ser lançada na Netflix. Só que daí, eu vi muitos, muitos comentários mesmo de pessoas perguntando. Ué, mas já não tem quatro temporadas lá na Netflix? Essa não seria a quinta temporada? Essa nova temporada de Demon Slayer não seria a quinta a ser lançada? E rapaziada, calma que eu vou explicar tudo aqui pra vocês. De fato, se você pegar alguém que só acompanha Demon Slayer pela Netflix e perguntar pra ela quantas temporadas Demon Slayer tem, obviamente ela vai responder que tem quatro, até porque, como vocês podem ver aqui na plataforma da Netflix, ela tem aqui quatro seasons, ou seja, quatro temporadas. É porque a minha Netflix está em inglês. E quando você vai ver aqui os arcos, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ou seja, quatro arcos somados. Só que, gente, não é bem assim. A Netflix errou na contabilização dos arcos. Sim, exatamente, a Netflix está passando uma informação errada e eu vou explicar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, está aqui o primeiro arco, que é o arco inicial de Demon Slayer. E eu já adianto que aqui não tem nenhum erro. E daí, após ele, vem a segunda temporada, certo? Certo, exatamente, que é o arco do trem infinito, que em inglês é o Mugen Train. E, rapaziada, aqui está o erro. Vejam bem, vocês sabem que a segunda temporada se inicia com o arco do trem infinito, que é, como vocês podem ver aqui, o arco em que temos a triste despedida do Hashira das Chamas. E após esse arco, vem, claro, o arco do distrito do entretenimento, que pra quem acompanha pela Netflix, acredita fortemente que é a terceira temporada. Só que não, rapaziada, isso aqui está errado. O arco do distrito do entretenimento não é a terceira temporada, pois a segunda temporada de Demon Slayer, na sua cronologia oficial, é composta pelo arco do trem infinito e pelo arco do distrito do entretenimento. Ou seja, esses dois arcos, esse aqui que tem o Hengoku como protagonista, e o próximo que tem o Tengunzui como principal protagonista, Hashira, eles fazem parte da mesma temporada, sendo o arco do trem infinito a primeira parte da segunda temporada, e o arco do distrito do entretenimento a segunda parte da segunda temporada. E só após o arco do distrito do entretenimento, que vem o arco da Vila dos Ferreiros, que é oficialmente a terceira temporada do anime. E só após ele, que temos de fato a quarta temporada, que como vocês podem ver, é o arco do treinamento Hashira, que foi lançado neste ano. Ou seja, diante de todos esses fatos, vocês podem sim ter certeza, que por mais que na Netflix pareça ter quatro temporadas, na verdade, são três. E a quarta temporada é a que está para ser lançada neste novo ano, que é como eu já falei, o arco do treinamento Hashira. Enfim, rapaziada, espero que dessa vez, todo esse erro, toda essa confusão, tenha ficado bem explicado aí para vocês. E se você aí que achava que na verdade é a quinta temporada que vai ser lançada, já não caia nesse erro, é a quarta temporada que vai chegar.